MÚSICA 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 Bom, primeiro obrigado ao Jander e é o United by Metal pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho pra quem não sabe, nós somos a banda Scala e Peace estamos na ativa desde 1996 em 98 a gente lançou a primeira demo, Tape na época era Tape mas é isso aqui o Everton View Die a mesma formação de hoje gravamos num estúdio A Gruta do nosso amigo Leonardo o estúdio era de ensaio nós mesmo assim gravamos numa mesa pequena de 4 canais fizemos o possível lá 4 canais, na verdade o Hugo fez o possível lá pra época foi até bastante satisfatório em 2004 a gente lançou do Into The Mais Labyrinth que é este cá aqui já foi uma produção melhorzinha né fazia gravações e tal e tive a participação de uma cantora lírica né que foi a Silvana Galvão a participação do Júlio que é baterista da Warlord fazendo as percussões em determinadas partes da música e foi satisfatório temos até uma certa repercussão nesse lançamento Na época a internet não era tão ativa quanto é hoje então a coisa funcionava muito a comunicação era feita basicamente troca de cartas na época não existiam webzines como existem hoje então a gente fazia muito contato com as bandas com pessoas underground mesmo rolava muito troca de tapes na época troca de CDs também entre as bandas e era assim que a coisa fluia uma banda de uma região e eu conhecendo uma banda de outra região e que proliferava pelo país e até internacionalmente porque o In To The Maze Labrid a gente tem conhecimento que foi parar até no Japão na Rússia e outros lugares do mundo e isso foi muito bom isso e em 2009 a gente deu uma pausa a banda deu praticamente uma pausa e agora em 2018 a gente lança o Tekus Fujites que é esse que a gente está divulgando hoje com o apoio de Silos com o apoio de Silos de Meron Productions Old Sela Black Lord Black Yord Black Yord Productions Lord Vlad exatamente Metal Vox do Jaime Amorim Eclipses Lunares do Leandro lá de Minas Gerais The Voice of Steel The Voice of Steel lá do do Rio Grande do Norte Natal do Humberto Humberto Luiz Odisse Laf distro também com o Adalto né que sempre apoiou a banda inclusive vamos tocar agora dia 1º de junho em uma das últimas edições do Boqueirão Metal Festival então é isso aí estamos na luta bom eu acredito que é um breve histórico da banda né a gente está na estrada há 23 anos então é... eu queria ter respondido a pergunta a influência da gente voando de... do Metal nos anos 90 foi aquilo que praticamente a gente ouviu e... tocou a gente e disse eu quero fazer esse tipo de som né acredito que o Paradise Lost fez bastante uma forte influência Paradise Anathema Saturn Mind Drive né e nossa influência assim não se resume só a... a estilo do Metal né nós temos também influências Flash Metal Heavy Metal Classic Rock também Progressivo entendeu perdemos de diversas fontes para construir a nossa música é... influência Metal em geral Rock em geral né é bastante variado né quanto a estilo né God of Doom Death Doom não sei a gente deixa bem a cargo de cada um dizer o que acha de nós bom... na época do Everything Will Die né era uma época que não tinha internet não tinha toda a mídia social que temos hoje não... não... a gente gravava uma coisa demorava anos para que chegassem em outra região ou... então a gente tinha que se virar nas cartas mesmo a gente entrava em contato com tudo que era Zine todo mundo correspondia é... por escrito mesmo né e... era uma carta atrás da outra um contato atrás do outro sempre... é... trocando ideia e... foi legal foi uma época legal é... pudesse fazer tudo faria tudo do mesmo jeito né faria tudo de novo é... inclusive é... antigamente a questão da gráfica também era muito pobre né a gente não tinha muito recurso então a gente faz... fez a... a... a capa da... capinha da demo tape da forma bem artesanal em cima de montagens né e colagens então a coisa era feita mais de forma artesanal mesmo bem manualmente né hoje... é... relançamos essa demo no formato CDR né nós demos um trato no... no visual da... da nova... não demos a nova roupagem né a demo é... também... masterizamos novamente tiramos ruídos mas conservamos a gravação da época bem vai lá bom... é... Going to the Minds Labyrinth assim... nós... evoluímos de certa forma né musicalmente né é... é... esse álbum abriu muitas portas para a banda né a... a... a coisa da internet já tinha começado a funcionar bem então os contatos foram muito mais ampliados né é... isso nos rendeu muitos shows fora do estado né de Sergipe então... fizemos uma turnê pelo Nordeste né e... assim... conseguimos... é... como é que eu posso dizer agregar muito mais... mais... conhecedores né amigos contatos com a banda fãs mesmo isso foi muito válido é... lembrando de conta que a primeira demo foi 98 né então a demo foi 98 e o CD o CD o CD mais de 2004 então tem... tem aí uma banda muito mais madura né muito mais... é... muito mais experiente né tanto no palco como no estúdio gravando compondo né talvez seja essa a grande diferença né entre... eu sei que eu dai e... tudo mais do abril é... embora tenha... é... é... nesse disco aqui que teve apoio de internet essa coisa assim a internet não era tão forte como hoje né é... a gente... mesclava a... a época das cartas exatamente a gente mesclava a correspondência de cartas com as correspondências de... de e-mail né chegou a ter o... Orkut na época né Orkut na época né o... 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 o message começava nessa época aí é isso é isso muito bem é... sunset foi gravado em... 2006 né com o apoio do... digamos assim da Scar de Pisces e Cristian Dutra e Fraga, né, eles filmaram tudo, começamos a filmar de manhã, terminamos na madrugada, foi filmado no porão da, o chamado Cultax, né, da Universidade Federal de Sergipe, né, o Centro de Cultura e Arte da Universidade. Nós mesmos ficamos encarregados, né, da produção, né, contamos com a equipe de filmagem, contamos com a ajuda de amigos também, foi muito válido, teve uma grande repercussão na época e até hoje, até hoje nós vivemos nesse clipe, ele foi muito bem feito e expressa muito o sentimento da banda, que a banda quer passar. É, ele é bem, o sentimento da música é isso, né, a música Sunset foi baseada num conto da Lígia Fagundes Teles, é, Vem a Ver o Pôr do Sol, então a gente tentou passar ali na, no clipe, né, sem muita firula, sem muita invenção, é, mais ou menos o sentimento do que a música trata, né. Bom, primeiro porque a banda deu uma pausa em 2009, né, a banda praticamente separou, né, eu fui morar em São Paulo, o Alê foi morar na Espanha, os outros dois integrantes tiveram outras atividades, né, atividades, né, banda Lúgubre, é, vai ter outras bandas também, e somente em 2016, quando eu voltei a morar em Aracaju, o Alê também já estava morando em Aracaju, a gente se reuniu e voltou a banda com tudo, digamos assim. Isso, nós, é, na verdade essa gravação já tinha começado lá atrás, no ano de, entre 2009 e 2010, nós finalizamos ele em 2010, né, finalizamos não, é, gravamos, né, finalizamos em 2018, na verdade, em 2018, na verdade, após a volta da banda em 2016, nós nos reunimos, é, ouvimos novamente esse material, né, corrigimos falhas nas faixas de teclados, regravamos algumas lojas novamente, é, incluímos vinhetas, né, e fizemos o processo da mixagem e masterização novamente, vindo a concluir somente em 2017, né, 2018, né, é, a gente lançou em 2018, mas a conclusão, né, com a capa, né, com todo, todo o contato feito com as parcerias, né, com selos, veio só ser realizado em 2018. Sim, a resposta foi bastante positiva, acredito que o Crown Found nos ajudou bastante na produção do álbum, acelerou bastante o lançamento, né, tudo mesmo, é, não somente o apoio das distros, dos selos, foram importantes, mas o Crown Found também, né, foi uma arrecadação de, realmente, conseguiu, é, custear, né, parte, parte do que foi gasto, né, inclusive, é, esse, essa iniciativa foi feita a partir de um formato diferente que nós queríamos fazer, né, é, é, as parcerias com selos, nós, nós fizemos a parte dos CDs normais, né, CD do box, box acrílico, né, que é esse aqui com o tradicional, certo, e quando já estávamos, estávamos fechando, já as parcerias com selos, Já tínhamos fechado, na verdade E nós decidimos lançar Por conta própria O Tempus Fujiti Na versão de JPEC Que seria essa aqui Certo? Então o resultado foi muito positivo Nós conseguimos costear Uma boa parte Não digo 100% Mas foi Alavancou muito O nosso investimento Foi muito válido Bom, Tempus Fujiti É mais um CD da Scarlet Piece Então a temática que aborda É praticamente a mesma que a gente Costuma abordar desde o início da banda Lógico que Aqui e ali A gente vai mudando alguma coisa Vai modificando alguma coisa Até para não ficar repetitivo O estilo de composição Mas é basicamente O mesmo do metal Que a gente Topeia a fazer Só que mais maduro É uma banda A gente vê uma banda mais Digamos Amadurecida Afinal de contas 23 anos de estrada Como retrata a capa A figura do marqueiro Levando A alma Através do rio Stix Fazendo a passagem Entre a vida E a morte Mas nós Retratamos O estado De coma O estado Da pessoa moribunda No leito de morte Ou de vida Essa questão Os sonhos Que assolam Aquela pessoa Aquele moribundo ali Os pesadelos Tudo isso Inclusive Temas Outros temas também Como a ganância Humana Tempo sujit O pé da letra Significa o que? O tempo foge O tempo passa O tempo voa Para todos nós Então O que nós Realizamos em vida Tentamos Imortalizar Tudo isso Através da nossa arte Que aqui está Bom A ascensão Do metal Eu acredito Ser bastante positiva Eu fico Bastante feliz Com isso É um estilo Que Nunca esteve Na moda É um estilo Que Inclusive Tem dentro do metal Acredito Que tem o menor Número de abertos Mas E Está sendo Bastante Difundido Ultimamente Vem crescendo Bastante O público E isso é Digamos assim Gratificante Saber que Outras pessoas Também sentem O mesmo que nós A respeito da música Isso Assim Está tendo um grande Um Digamos assim Com essa Essa onda De bandas Stone Acho bem válido É claro Porque Remete a aquela Sonoridade De 70 Black Sower E tal É muito bom É muito bom Isso aí Muito válido Muitas bandas Antigas Estão voltando Como Serpent Rise Como a The Cross Bandas novas Surgindo Também Witch Out Erase É Sem contar Bandas que continuam Nativas Desde daquela época Exato Mitológica Como o Tower E Mago Mortis São bandas que levantam a bandeira Dos estilos Também Sempre gravando álbuns De tempos em tempos Como a gente Costuma dizer Devagar e sempre Sim Mas é isso aí O cenário Está Muito Muito Favorável A esse estilo Hoje em dia Em termos de críticas De vendas Eu acredito que Superou O The Minds Labyrinth Isso Sem dúvida Nenhuma Mesmo Sem clipe lançado Ainda Mas Surpreendeu Sim Está Expandindo cada vez Mais Os nossos Horizontes Digamos Estamos realizando Começamos a realizar Uma turnê De lançamento E divulgação Desse novo álbum Foi lançado em 2018 Mas ainda novo Para nós Estão surgindo Muitos convites Para shows Fora do estado De Sergipe Nós já nos apresentamos Inclusive Recentemente Em São Paulo Em dois municípios No interior E Um show Na capital Foi muito Válido Nos apresentamos Com diversas Badas Teve Uma grande Tevemos Um bom retorno De tudo isso aí De toda essa viagem Compensou muito Valeu muito a pena Só quero nos agradecer Mesmo A todas as parcerias feitas E Estamos dando Continuidade A essa Turma de lançamento Até o final do ano Nós vamos agendar Muitas datas Em outros estados Em outras regiões É isso aí Antes de se ver na estrada Espero que em Manaus Também Com certeza Viu Jander Agradecemos aqui ao Jander Ao programa United by Metal E a todas as pessoas Que apoiam a banda As pessoas que gostam da banda A todos os seres que nos apoiam As pessoas que comparecem nos shows As pessoas que seguem a gente nas redes sociais Acompanham o trabalho da banda Enfim a todos os admiradores do metal A todas as pessoas que curtem o estilo Só tem a agradecer E que continuaremos sim Comidos pelo metal Isso E assim Na época que ele mandou a entrevista Ele não tinha visto o show da gente E ele foi para o show da gente O Jander foi para o show da gente Lá em São Paulo Na capital E deu a oportunidade De apreciar nossos homens Muito obrigado mesmo A você e a todos os telespectadores A todas as pessoas Que vão ter um contato com a gente Ouvindo as nossas ideias As nossas opiniões A respeito Da nossa música Do metal nacional Do metal mundial em geral Muito obrigado mesmo Valeu Obrigado